Eu morava no barraco, era só mais um favelador Como todos que moram na favela, ainda sou chamado Então MC eu tentei ser, a favela tenta conquistar Quando eu deitava na cama, a primeira coisa era sonhar E eu sendo MC, a favela me aplaudi E de cima do palco eu faço minha mãe feliz Ela tem orgulho de mim, de eu não matar e não roubar Apenas com a minha canção, todos querem conquistar E os que deram risada de mim, agora eles vão chorar Os que deram risada de mim, agora eles vão chorar Você deu risada de mim, quando eu não tinha uma condição O mundão girou e eu lancei o XJ Com dinheiro na mão, amigo você tem de montão Mas os de verdade eu sei quem sou, os de verdade eu sei quem são Que teve do meu lado no tempo ruim, no tempo bom Que teve do meu lado no tempo ruim, no tempo bom Eu morava no barraco, era só mais um favelador Como todos que moram na favela, ainda sou chamado Então MC eu tentei ser A favela tentei conquistar Quando eu deitava na cama, a primeira coisa era sonhar E eu sendo MC, a favela me aplaudi E de cima do palco eu faço minha mãe feliz Ela tem orgulho de mim, de eu não matar e não roubar Apenas com a minha canção, todos querem conquistar E os que deram risada de mim, agora eles vão chorar Os que deram risada de mim, agora eles vão chorar Você deu risada de mim, quando eu não tinha uma condição O mundão girou e eu lancei o XJ Com dinheiro na mão, amigo você tem de montão Mas os de verdade eu sei quem são, os de verdade eu sei quem são Que teve do meu lado no tempo ruim, no tempo bom Que teve do meu lado no tempo ruim, no tempo bom Que teve do meu lado no tempo ruim, agora eles vão chorar